Ela é a Viúva Negra, uma Doppelbock, uma cerveja de presença. Bora se surpreender com ela? Fala galera, Ricardo da nossa cerveja Doppelbock, o dobro de uma boc. Vamos provar essa Barco Viúva Negra. Quando a gente fala de Doppelbock, a gente está imaginando uma cerveja muito mais forte, uma cerveja mais encorpada, cerveja escura, que sabe mais carbonatada também. Então vamos provar as características dessa Viúva Negra. A caravela dessa Barco. O copo que eu escolhi, esse copo tipo ampulheta, com uma pega tranquila, com uma boca mais aberta, para facilitar a gente sentir as nuances dessa cerveja. Bom, carbonatação dessa cerveja, aparentemente um pouquinho mais elevada, uma coloração para um castanho escuro, colarinho creme, de cor creme, com uma boa cremosidade, bem bacana mesmo. O aroma... Aroma bem interessante, um caramelo, talvez um melado aqui também. A gente sente a presença do álcool também, mas nada que incomode, pelo menos não no aroma. Cerveja com aroma bem gostoso. Sensação de boca. Uma cerveja mais densa, encorpada, corpo aveludado, com leve aquecimento, devido principalmente à questão do álcool, e uma sensação condimentada, que remete também a essa questão da alta carbonatação. No paladar, uma cerveja equilibrada entre o doce e o amargo, tendendo mais para o adocicado, claro. Então, com os sabores que lembram o melaço, se fosse um processo de maillard também, que remete assim a caramelo, né? E ela permanece um tempo a mais assim na boca, né? Então, vamos lá. Mas uma sensação bem interessante. Realmente gostei bastante do equilíbrio dessa cerveja. Claro, né? Para o estilo do Pell Bock. Prepare-se e anote. Você terá uma receita original e milenar. Uma medida de malte, duas de água, pitada de lúpulo e uma colher de levedura. O calor faz a sua parte e o frio também. Dedicação, paciência e a poção está quase pronta. E se ocorrer um previsto? Não há motivos para desespero, porque aqui a emenda pode sair melhor que o soneto. Ela é negra como a noite e perigosa como a dor. Viúva negra ao seu dispor. Muito bacana, essa viúva negra, ela tem 7,2% de teor alcoólico com apenas 22 IBUs. Ou seja, ela realmente não é uma cerveja que tende para o amargor. Mas como eu falei, ela também não é uma cerveja doce, aquele doce exagerado. É uma cerveja que, mesmo com carácter doce, mas ele é uma cerveja equilibrada. Galera, essa é a Viúva Negra Doppelbock da Abarco Cervejaria. Uma cerveja bem bacana para quem gosta de cerveja com uma potência alcoólica, cerveja mais forte, encorpada. Uma cerveja típica para ser bebida nos dias mais frios, dias de inverno. Fica uma boa dica, ótima pedida. Tchau!